Antes do UFC 285, havia uma batalha entre duas narrativas completamente opostas sobre o John Jones. A primeira foi trazida ao público pelo próprio. Jones garante que abandonou a divisão até 93 quilos há três anos por dois motivos. Falta de motivação e pagamento baixo. Depois de 15 vitórias em lutas valendo títulos, o cara cansou de pegar o próximo da fila. A maioria desconhecido do grande público, nomes que não agregavam tanto ao legado. Mesmo sendo campeão, é verdade que Jones estava inserido num contexto de alto risco e baixa recompensa toda a santa rodada. É só parar pra pensar. Qualquer um que o fosse enfrentar, chegaria na cômoda posição de franco atirador e cheio de sangue no olho. Enquanto se bobear, Jones nem reconheceria na rua Ancalaeve, Raquite, Jamarral Rio, Blahovitz e companhia. A outra narrativa era mais na linha da teoria da conspiração. Jones, de fato, passou a render menos desde que a usada entrou em campo. Coincidentemente ou não, pra um cara que caiu duas vezes em exames antidoping, é um fato relevante. De repente, o cara se retirou há três anos porque sabia que ia ser ultrapassado pela nova geração e tá voltando agora pra fazer uma grana. Só que depois do UFC 285 do último sábado, é seguro dizer que a primeira narrativa venceu a guerra. Porque ninguém decadente faz o que fez com o Cyril Gani. O lance é que se a gente somar o fato de que Jones é hoje um dos atletas mais bem pagos da história do MMA e deve ter feito ao norte de 10 milhões de dólares, somando já o percentual que tem nas vendas dos pay-per-views, Com o movimento de três anos atrás, quando se retirou da linha de tiro desmotivado pelo cenário de alto risco e baixa recompensa, fica fácil concluir que Jones tem, no máximo, três rodadas restantes no MMA. E vocês não precisam acreditar em mim. Basta escutar o que disse Dana White na coletiva de imprensa pós-luta. Lidar com o John Jones é como lidar com um grande artista. Ele faz muito dinheiro, cara. Quem sabe o que vai acontecer? Ele quer lutar com o Miotic, então vou fazer essa luta. Depois disso, seremos sortudos se pudermos vê-lo novamente. Talvez ele se aposente depois dessa. Não sei. Temos que aproveitar cada rodada do John Jones. E por que eu cheguei no número de três rodadas no máximo? Simples. Steve Miotic é serviço dado. Eles devem se encontrar no dia 8 de julho, primeira rodada. Se o Miotic venceu uma vez, vai ter que vencer duas, porque o UFC vai casar a revanche imediata. Se o Jones revida na segunda, vamos à trilogia. Esse é o cenário com três rodadas. Agora, se o Jones já vence o Steve na primeira, e acho que vai ser favorito pra isso, porque, repito, o Bombeiro vai completar 41 anos, não tá mais no auge, foi brutalmente nocauteado na última rodada e tá dois anos parado, acho bem provável que ele já retire as luvinhas e as deixe ali no centro do octógono. Pensem comigo, por que alguém continua lutando até a idade avançada, mesmo ciente dos riscos à própria saúde? Dois motivos só. Um, dinheiro, e o John Jones vai estar muito bem servido até lá, porque além das bolsas tem patrocinadores. Dois, adicionar mais legado. E se o Jones vence o Miotic, ou seja, defende o cinturão dos pesados contra o melhor peso pesado que o UFC já produziu em números, ele se dá ao luxo de parar inquestionavelmente como o maior e com margem absurda pra qualquer outro concorrente. Porque teria que aparecer outro campeão do UFC aos 20 e pouquinhos, que vença 15 lutas por cinturões, conquiste dois deles e se manter no topo por quase 15 anos. Vai ser difícil. Até pensando em dinheiro mesmo, se o Jones vence o Miotic e para, proporcionalmente falando, claro, ele vai ter a vida do Bolt, do Phelps, do Jordan, do Pelé, do Ali. Até o fim da vida vai ter demanda pelo corpo de trabalho que ele deixou. Eu pergunto a vocês, se o Jones vence o Miotic no meio do ano, pra que diabos ele pegaria o vencedor de Sergei Pavlovich versus Curtis Blades, Tom Aspina ou Spivak ganhando muito menos? Pra treinar sem a mesma motivação, correr o risco de perder estando mais velho e botar uma mancha num currículo perfeito, é coisa de maluco. A única exceção caso ele vença o Miotic no meio do ano é o timing em favorecer a vinda de alguém especial. Nesse caso, só existem três nomes. O primeiro deles, claro, é Francis enganou. Ele vai mesmo conseguir uma luta com o Tyson Fury, o Deontay Wilder ou o Anthony Joshua? Se não, de repente, o mercado esfria pra ele, Dana White tenta mais uma vez pra fazer a despedida do John Jones no final de 2023 ou início de 2024 e consegue. Se conseguir um dos três e for brutalmente nocauteado, a mesma coisa. Porque nessa circunstância, a melhor oferta, sem nenhuma dúvida, passa a ser do UFC. Mas vamos imaginar que Dana White não volte atrás na palavra e Francis, de fato, nunca mais pise no octógono. Nesse caso, acho que Jones aposenta. Mas entrando um pouco no campo da fantasia, porque acho que existe aí 1% de chance, vou citar aqui mais dois nomes. Brock Lesnar, sim, 45 anos e teria problemas com a usada, etc, etc. Mas parece que tá de saída do Telecatch e ele versus Jones, uma luta que já foi muito ventilada no passado, tem condição de bater o recorde de pay-per-views vendidos no MMA. Por entender a natureza competitiva desses caras, também não descarto a possibilidade do Daniel Cormier, de 43 anos, sair da aposentadoria e pedir uma terceira luta com o John Jones caso ele vença Miotic no meio do ano. Mas as possibilidades são essas. Miotic aposentadoria, Miotic enganou e, um pouco mais no campo da fantasia, Miotic e Daniel Cormier ou Brock Lesnar. Podem anotar, John Jones não faz qualquer outra luta. Portanto, sigam a recomendação do Dana White e aproveitem, enquanto for possível, porque o retorno do cara tem tudo pra ser dos mais curtos. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos. Quero saber de você, faz sentido esse meu ponto de vista? Vocês acham também que o Jones pensa assim e não vai se botar na linha de tiro novamente? Ou não? Ele vai encarar os pesos pesados mais jovens, vai se aposentar com 40 e tantos anos e sentiu aquele gostinho da adrenalina, a atenção do público, não vai querer se livrar disso de forma alguma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, inscrevam nesse belo canal, nesse humilde canal, pra não perder nenhuma resenha e deixem aquele like que ajuda bastante o tio aqui. Não percam também o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo destrinchamos o UFC 285, falamos sobre a maioria das lutas, incluindo a luta da Valentina Cherry Chan, que eu não consegui fazer resenha ontem, porque estava morto com farofa, acordei quatro cacetadas da manhã. Então, a gente cobriu tudo no podcast. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.